Oi, pessoal! Hoje eu vim aqui falar sobre um dos temas mais pedidos aqui no canal, a amamentação. Como tudo na vida, amamentar também precisa de muita informação e conhecimento. E da Manu pra Nina, eu tive tudo isso. Queria compartilhar um pouco disso com vocês. Bom, o início da amamentação da Manu foi complicado. A pega não estava correta, eu me machuquei. Toda vez que eu pensava em amamentar, nossa, me dava aquela coisa, doía muito. E foram assim durante 15 dias até a gente encontrar o nosso ritmo, né? O que ninguém me disse na época é que não tinha que ser assim. Aliás, não deve ser assim. Então, quando a Nina nasceu, veio a Luciana, a comadre aqui em casa, e me deu uma aula sobre amamentação. Desde como é que o peito funciona mesmo, a fisiologia do peito, os vazinhos e tal, o que pode entupir, o que pode machucar, o que pode dar errado, o que pode dar certo. Até a fórmula mais tranquila de amamentar, né? Que é o emocional, que é beber muita água, todas as dicas de amamentação mesmo. O que resultou num sucesso completo da amamentação desde o primeiro dia, livre de dor, livre de bico de silicone, que pode inclusive acelerar o desmame precoce, livre de sofrimento em geral. Aprender a amamentar é fundamental pra você ensinar o seu bebê, e é simples assim. Por isso é muito importante que você procure a ajuda de pessoas especializadas. Enfermelhas obstétricas, normalmente, elas estão preparadas pra isso, e elas adoram ajudar mães de primeira viagem, de segunda viagem, de décima viagem, a amamentar com sucesso. Inclusive, pra quem for aqui de São Paulo, existe um grupo de apoio à amamentação que acontece toda sexta-feira na Casa do Brincar. É só chegar lá, é gratuito, e você vai ter toda a rede de apoio necessária. Vale muito a pena, é muito legal. Uma coisa que a maioria das pessoas sabe, que a Organização Mundial de Saúde também recomenda, é que o aleitamento materno seja exclusivo até seis meses. Só que aqui no Brasil, a licença maternidade vai até quatro meses. O que não faz o menor sentido. Aí, eu vou dar uma outra dica que tá me ajudando muito com a Nina, porque eu tô tendo que trabalhar bastante, né, dessa vez. Coisa que não acontecia na vez da Manu, é uma boa bomba tira-leite. Na época da Manu, eu tinha uma bomba super mequetrefe, que só de pensar em tira-leite, eu me arrepiava inteira. Então, com a Nina, eu comprei uma bomba muito boa, que é a Fomam, da Multikids Baby, que vem com sete intensidades de sucção. E aí, vem a dica pra tira-leite, que eu vou falar pra vocês, vou dividir com vocês. Que é o seguinte, grava o seu bebê chorando. Grava, porque vai chorar, né? Então, você grava o bebê chorando. Na hora que você estiver tranquila pra tirar seu leite, você põe pra escutar o seu bebê chorando. Gente, jorra-leite. Eu garanto. Tenta e depois me fala. Agora, uma dica fundamental é, pare de se cobrar tanto. Um dos maiores motivos pro desmame precoce é emocional. A gente se cobra, a sociedade nos cobra, a indústria alimentícia quer vender. E tudo isso faz a gente ficar numa loucura tão insana, que dificulta até a descida do leite. Entenda essa frase. Não existe leite fraco. O teu leite é exatamente o que teu filho precisa. As fórmulas, elas são feitas pra imitar o leite materno. Só que ela não muda conforme as necessidades do seu filho. Se ele fica doente, por exemplo, o seu leite muda. A fórmula, não. Basta só você comparar a intensidade do leite noturno com o leite diurno e também do seu leite quando o seu filho fica doente. Presta atenção nisso. Muda completamente. Até a cor muda. O leite da vaca, ele é branco e forte daquele jeito porque o bezerro precisa disso. A fórmula, ela é branca e forte daquele jeito porque ela é uma mistura de coisas. O nosso leite, ele é pro ser humano. E ele é feito especificamente pro seu ser humano. Ele não é ralo. Ele é fundamental. Agora, se mesmo com informação, ajuda e acolhimento você escolher pelo desmame de substituição, então faz sem culpa. Porque o mais importante mesmo é você criar o seu filho de forma leve e feliz. O mais importante é você ser mãe do seu filho. Só isso. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo leve informação pra quem precisa. E se você conhece mães que precisam mesmo desse desabafo, dessa informação, compartilha esse vídeo. Manda pro WhatsApp, manda pro Facebook. Beijocas e até a próxima. Música Música